Cada dia que passa eu te amo mais, te amo mais, te amo Cada dia que passa eu te amo mais, te amo mais, te amo Só agora percebi que pra viver preciso amar Eu agora sou feliz, já sei chorar, já sei sorrir e vou cantar Cada dia que passa eu te amo mais, te amo mais, te amo Cada dia que passa eu te amo mais, te amo mais, te amo Tenho muito pra te dar, o céu, a terra, o sol e o mar De você eu faço flores que vão florir o meu coração Cada dia que passa eu te amo mais, te amo mais, te amo Cada dia que passa eu te amo mais, te amo mais, te amo Cada dia que passa eu te amo mais, te amo mais